Luana Pilvani é eleita para fazer par com Ruben Ruan na apresentação de LICM, o novo reality show da TVI. O formato, que será uma verdadeira batalha de influencers, estreia no canal de Carlos de Baixo, dia 25 de maio. O nome de Rita Pereira chegou a ser avançado para o programa, mas a revista TVI mais avança que será Luana Pilvani. A atriz brasileira mudou-se para Portugal com a família no início do ano e ao que tudo indica está para ficar. Luana, de 42 anos, separou-se recentemente do surfista Pedro Scobie, de quem tem três filhos. Os gêmeos Ben Elis, de 3 anos e Dom, de 7. A atriz, que participou em várias novelas da Globo no final da década de 1990 e início de 2000, viveu um relacionamento problemático com o ator brasileiro Dado de Labela, que terminou com violência doméstica. Ruben Ruan marcou presença no lançamento do novo livro de Fátima Lopes, Fátima, O Meu Caminho, A Minha Fé, e revelou alguns promenores sobre LICM. O apresentador mostrou-se ansioso com a estreia do formato que estará no ar e em direito todos os dias da semana, às 19h. E sábado à noite, a partir das 23h. É um formato original. É mais do que temos visto até hoje. Desvendou? Uma das grandes mudanças relativamente a outros Realities e Galo AWS já emitidos pela Estação de Calos de Bastos é o facto de os concorrentes saírem das redes sociais para o pequeno ecrano. É um Realities show que vai buscar os participantes ao Instagram. Agora esta temática digital e os concorrentes saírem do Instagram para a nossa casa? Explica o Manequim. Três anos depois de se ter estriado na Estação de Calos de Baixo, Ruben está orgulhoso do percurso televisivo que tem feito ao longo. As coisas têm corrido bem. Tem sido um caminho estruturado. Sem grandes pressas. Depois do Somos Portugal e do First Dates, a TV achou que eu merecia esta oportunidade e deu-me. Sem dúvida, um desafio gigante. Constata. É um desafio enorme por tudo. Pelo conteúdos em si, por ser um Realities show que se abraçou ao digital, é um formato original e está num horário que é muito competitivo e difícil, em que os três canais jornalistas competem a séria. Diz o apresentador de LICME. A sentir o peso da responsabilidade que é conduzir um programa emitido antes do Jornal das Oito. O apresentador explica. Na vida existem brutos que podem correr bem e outros que correm menos bem. Eu não sei como é que este LICME vai ser. Mas sinto responsabilidade. E ainda bem. O facto de sentirmos responsabilidade faz-nos sentir mais focados na nossa vida. Estou super feliz. Estou super feliz.